Olá amigos e amigas escaletistas, meu nome é André e você está no canal Escaletosfera. Nesse vídeo eu faço o unboxing de uma escaleta que é considerada a primeira escaleta do mundo, tal como a conhecemos hoje. Trata-se da clavieta. Ela foi inventada por volta de 1957 ou 58, se não me falha a memória, pelo inventor de instrumentos André Borel na Itália. Se você quiser saber mais detalhes sobre a história da escaleta, tem um vídeo aqui no canal que se aprofunda sobre esse assunto, o link eu vou colocar na descrição e também vai passar aqui na tela. A clavieta fez muito sucesso na época em que foi lançada por causa da qualidade de construção, utilizando inclusive palhetas individuais em vez da tradicional placa de palhetas que a gente tem hoje, e também pela sua sonoridade. O pianista de jazz, Nat King Cole, por muito tempo utilizou uma clavieta em suas apresentações, inclusive chegando a apresentar esse instrumento em um programa de televisão em rede nacional nos Estados Unidos, já que naquela época a clavieta, ou a escaleta, de forma geral, não era muito conhecida nos Estados Unidos. Como todo instrumento antigo e usado que a gente adquire, é muito difícil de saber qual é o real estado dele, principalmente comprando pela internet sem poder testar antes. Então pode ser que ele nem esteja funcionando, na verdade, que precise de uma manutenção para que comece a soar. E a gente vai descobrir isso junto então. Vamos lá! Tchau! 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 Temos aqui então um estojo rígido de madeira com a inscrição aqui clavieta, acho que é possível ver. Ele é bem portátil, mas não tem uma alça que ajude a gente a carregá-lo. Vamos abrir então, abrindo as presilhas, a gente tem um manual de instrução, me parece, escrito um novo instrumento musical em três línguas, italiano, francês e inglês. Aqui está escrito, um acordeon transformado em um instrumento de boca ou de sopro, pelo que eu estou entendendo, e primeira página com instruções em italiano, a segunda página com as mesmas instruções, mas em inglês, e atrás as mesmas instruções, porém em francês. Papel assim, digamos, velho. E escrito também, exportação para o mundo todo. Vamos a um instrumento então, a gente tem aqui dois bocais curtos, que vão ser colocados aqui na clavieta, nessa entrada, é um instrumento pesado, eu diria, em comparação aos outros. Tem uma parte aqui que me parece que está solta, em cima das teclas, mas ok. É todo de metal, dá para ver aqui, aqui metal, metal também. Aqui a gente tem uma alça, que serve para segurar um instrumento. Não tem tubo flexível, porque eu já disse, acho que em algum outro vídeo, a escaleta, quando ela foi criada, ela foi realmente pensada para ser tocada apenas com a mão direita e como se fosse um instrumento de sopro, um trompete ou algo assim. Então, por isso que a clavieta vem só com o bocal curto. Ela tem um cheiro ok para a idade dela, deduzo que esse modelo, essa unidade especificamente aqui, é claro que não é a primeira clavieta, obviamente, né, deve ser uma unidade feita aí em série já, posteriormente. Temos aqui a saída da água condensada, a válvula de saída, né, aqui na parte inferior, no final do instrumento, ela vai da nota sol até a nota sol, 34 teclas, pelo que eu percebo. Então, tem 3 oitavas, portanto, vamos experimentar aqui o som. Venho bem vedada, isso é muito bom, ou seja, eu estou soprando aqui e não estou ouvindo nenhum vazamento, muito legal. Então, está em uma boa condição de vedação. Vamos, então, ouvir aqui, ver se todas as teclas estão funcionando. Muito bem, tudo funcionando e eu senti que a sonoridade dela é bem homogênea e também a quantidade de ar que eu preciso para fazer cada uma das notas soar é exatamente a mesma, eu não preciso soprar mais forte nas notas mais agudas, como é muito comum nas escaletas atuais e eu acho que isso se deve ao fato de que a clavieta utiliza palhetas individuais. Cada uma das teclas tem um mecanismo de passagem de ar com uma palheta que é individual, né, ela não é acoplada numa placa. Vamos tocar uma melodia aqui, então, para sentir mais a sonoridade. Puxa, é uma sonoridade única mesmo, eu nunca tinha ouvido, não sei se vocês conseguiram ouvir aí como eu estou ouvindo aqui, mas eu nunca tinha ouvido esse som, esse tipo de som em nenhuma outra escaleta. Gostei muito do som, é claro que, assim, é uma questão, é sempre uma questão de gosto, né, mas esse tipo de som brilhante e ao mesmo tempo doce, eu acho muito legal. Ela está respondendo muito bem as articulações também, eu senti que as notas mais agudas estão um pouquinho desafinadas, mas acredito que isso possa ser realizado, a afinação, tranquilamente. Assim como, claro, tem que ser aberta, né, feita a limpeza, porque afinal de contas é um instrumento antigo e eu não sei nem por onde passou. Mas me parece que está em perfeito estado e fico muito feliz com isso, porque é muito comum que esses instrumentos mais antigos venham com defeitos que às vezes nem podem ser consertados, né. Então, acho que dei uma sorte muito grande aí. Então, essa, pessoal, é a clavieta, um instrumento muito bacana, muito bonito e com uma sonoridade única, com uma aparência também única. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E aí O que é isso?